Olha esses dias acordei determinado A bagunça da minha vida a arrumar Colinho de contas e alugais atrasado Sem dinheiro no bolso e sem carro pra andar Colei um plano, fui em frente e deu certo O que eu faço ninguém precisa saber Sou de São Paulo, mas tipo mineiro esperto Porque quem come quer toalha e sempre vai comer Hoje eu tô como com uma casa em Acapulco Pega Transalp e ABM convencível Elas comentam, nego que mundo maluco Saiu do morro duro e agora tá alto nível Saiu do morro duro e agora tá alto nível Eu era pobre, agora tô rico Tô de navera e dinheiro pra gastar Eu era feio, agora estou bonito Perito no ofício, com várias pra namorar 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 DJ Jorgin, tá melhor que tá terem, pô Olha, esses dias acordei determinado A bagunça da minha vida a arrumar Colinho de contas e alugais atrasado Sem dinheiro no bolso e sem carro pra andar Colei um plano, fui em frente e deu certo O que eu faço ninguém precisa saber Sou de São Paulo, mas tipo mineiro esperto Porque quem come quer toalha e sempre vai comer Hoje eu tô como uma casa em Acapulco Pega transalpia BM conversível Elas comenta nego que mundo maluco Saiu do morro duro e agora tá alto nível Saiu do morro duro e agora tá alto nível Eu era pobre, agora tô rico Tô de navera e dinheiro pra gastar Eu era feio, agora estou bonito Perito no ofício, com várias pra namorar Eu era pobre, agora tô rico Tô de navera e dinheiro pra gastar Eu era feio, agora tô bonito Perito no ofício, com várias pra namorar Perito no ofício, com várias pra namorar Perito no ofício, com várias pra namorar DJ Jorgin, tá melhor que Tanteiro Boa